Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio das Caldas da Rainha. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a todos. 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 Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a todos. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a todos. Tchau, até a próxima. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a todos. Sejam bem-vindos a todos, sejam bem-vindos a todos. Bom dia 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 a todos, sejam bem-vindos a todos. Parabéns e obrigado aí pela... Obrigado, meu. Incrível. Estavas a cantar ou estávamos a... Estava a cantar. É isso? Mas como é que estava cá a cantar? Ah, ok, ok. É um privilégio. Ora é essa, porra, pelo amor de Deus. Os dois aqui, bom, mas somos todos iguais. Não somos. Somos, somos. Uns às vezes com mais sorte que outros. Hoje sentimos. Hoje um bocadinho com mais sorte que outros também é preciso, mas... Todos temos o mesmo dom. Depois lá vai desgosto. Ah, a malta gosta mais isto, a malta que mais gostou daquilo. Mas muito vista aí o Manel, o meu fotógrafo, conhecia as músicas todas. Mas... Seria o relatório Alan Halloween, conhecia os... De... De... De Connells. De Connells. De Connells. Mas porquê só indo num... Não... Ah pá, porque a cena até costuma ser. Embora tem a costuma ser com um carro. O Michael é que é um baterista. Uma cena incrível. Eu senti como tem baterista ainda e falta foi de um baixozinho. De dois também. Quando for assim, apá, aquilo que posso conselhar que eu posso dar é... Sente só dois, comecei a usar backing tracks, computadores. O baterista toma conta. É. E vocês compram, imagina, só os backing tracks, o baixo. Mas há muitos... Hoje em dia há muita malta que tu vês DJs que são produtores também, que na altura tocaram as músicas ao vivo, em vez de estarem no DJ set. Mesmo bandas. Mesmo bandas. Mas imagina, não tens... Nós tocamos com backing tracks algumas coisas também. Mas imagina, tudo que é o baixo... A linha do baixo principal, do teclado e tudo. Somos nós que tocamos. Agora, pomos sempre algumas coisinhas para encher o... Para encher o... O resto. Pai, é uma coisa que vocês podem... Mesmo na linha principal de baixo e etc. Comprar as backing tracks das músicas, tocam com clique e sempre tem cena mais composta. Esse é o 318? E eu a ele... Não, não. 325. E aí eu também percebi o carro, já vi pela traseira. Sempre parecia com o 318. 325. 318. Havia o cara do lado, mas sem meio e nem via à frente. Está a chegar ao fim. Este é o penúltimo concerto deste verão. Temos depois só mais dois. Em que um já é quase tomo. Mas ontem o Henrique Munheiro disse-me uma coisa que eu concordo em parte. Foi que o Superman não se pode golear sempre. Mas é uma coisa certa, ao que é que não se pode golear sempre, mas deve-se jogar bem sempre todos os jogos. Eu sinto que ontem, o jogo da minha parte não foi muito bem conseguido. Espero que hoje, o que lá teve ficado a descansar o máximo que consegui ter falado pouco. E pronto, tudo o que eu vejo-me tenha ajudado a ter mais voz hoje. Vamos curtir-vos se vocês vão tentar ficar impecáveis. Mesmo em baixo vocês continuarem a procurar a cena. Opa, isso hoje aconteceu o mesmo. Já estou a contar, já estou a pôr as expectativas em baixo. Se superar, ótimo. Se ficar onde estou. Mais baixo que isso não pode ficar. Portanto, vamos curtir com o certo. Caldas a Rainha, não sei como é que é o tipo de público aqui. Portanto, malta, vamos ter expectativas algumas. Mas vamos vermos mais é que o tiro, ok? Agora lá, 1, 2, 3... Se tem que vermos mais é que o primeiro jogo é o jogo do jogo do jogo. É que não tem que vermos mais é que o jogo do jogo. Paisa do Mãe de São Paulo, da Mãe de São Paulo e da Mãe de São Paulo e da Mãe de São Paulo. É o estói sem sentir Siga vem Atened lúd lo que use É outro de palco Já assim assim E do meu Maitovei E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Mas houve ali um meio tom que deslizou No baixo Não, na guitarra Mas eu também não quero criar intrigas No fim de nada mais! Está feito o Agosto. Está feito o Agosto, de verdade. Depois destes concertos todos. 19 concertos em 30 dias. 31 dias. De dois ao três ficaste meio doente. Estes dois últimos. E aquele que tu ficaste doente mesmo. Marinhais. Não, foi o Louro, acho que eu. Ah, foi só o primeiro de Agosto. Estava com Covid. Não sabia e estava com Covid. Isto porque não fiz o teste. Mas depois a malta ficaram para uns 5 ou 6 doentes aqui na equipa. Fizeram o teste todos com Covid. Foi eu de certeza. Era o VHS, vírus. Não, vírus VHS. Mas malta, olhem. Termina assim aqui o episódio no backstage. Hoje estou doente. Ainda não vou dar autógrafos. Isto era muito fácil. Se eu estivesse caladinho, dar os autógrafos. Dava para fazer. Mas ficar calado. Passo por antipático. Estou com uma amiga da leite daquelas. Estou a tomar antibiótico. Interflamatório. Portanto, vou ter que me segurar um bocadinho. Vestir agora numa camisola quentinha e seca. E, por outro lado, vou para o Algarve. Mas também, infelizmente, estou a ver que, por estar assim, vou ter que passar para aí três. Os primeiros três dias, vou ter ficado mais de um guarda-sol. Não dá para apanhar sol. Senão fico pior. Mas é bom também. Assim, não escaldas. Está bem, não escaldas e bebidas frescas com o calor. Não posso também. Tem que beber chá na praia. Cházinho. E é o que é, malto. Vou agora iniciar a viagem. Vemo-nos no próximo episódio. Que já será, para mim, em setembro. Para vocês. Não sei. Hoje é dia 20. Hoje é dia 26. 28. Ou 29. 27. Foi o que eu disse. Hoje é dia 27. Já passam a meia-noite? Acho que faltavam dois minutos. Então é isso. Já estou com chip. Dia 28. Pronto, maldilha é isto. Nós estamos a gravar dia 28. Para nós, em agosto. Para mais que bem, já começam os ensaios. Para mais que bem, já começam os ensaios, exatamente. Os próximos episódios que vocês vão ver. Agora o próximo é... Uma hora. Uma hora e depois, Penela. E depois, os dois grandes concertos. E depois, os dois grandes concertos. Que por esta altura, em que este vídeo está a sair, eles já aconteceram. No entanto, fiquem desse lado para verem tudo o que é backstage. E tudo o que está a acontecer. E o que é que aconteceu na Alta Serena. Beijinhos. Abraços. E continuem desse lado. Porque... Para o ano, a próxima temporada... Promete-se... Umas mudanças para melhor. Beijinhos.